Música Governo aloca o San Dolar Americano, Rihun Atusat Nen Nulu, onde comemora a Loura Proclamação Independência. Vice-Ministro da Administração Estatada, Tietem, comemoração a Loura Proclamação Independência, e a Tietem, governo aloca o San Dolar Americano, Rihun Atusat Nen Nulu, onde comemora a Loura Proclamação Histórica. Não há tempo, se a pessoa que o Sirenebe foi eleito, se me queres tomar da posse, a Loura Proclamação Independência, e a cada posto administrativo. Orçamento para a comemoração de Loura Proclamação Independência, por volta de R$ 460 mil. E orçamento para a comemoração de Loura Proclamação Independência, é aかnação de Loura Proclamação Independência, e a mesma hora eu resolvi fazer o processo de aprovisionamento. Também temos regras de aprovisionamento, mas temos olhadas também. Agora, todos comemoração, Obrigado, Sr. Presidente. 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 Obrigado, Sr. Presidente.